Ela chegou ontem ao Brasil poucas horas depois de ter sido apontada por críticos americanos como uma das poucas cantoras que vão sobreviver quando passar a onda da discoteca. Cheryl Lynn. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheryl viaja hoje mesmo para outros países da América do Sul e Central. Depois volta ao Brasil para fazer shows em São Paulo. Ela foi escolhida a revelação deste ano da música feita para dançar. Acima dela, dizem os críticos americanos, só Donna Summer. A si mesmo pare a duro, porque voz e força de interpretação, isso não falta Cheryl Lynn. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.